fala galera do canal 321 no ar olha que eu encontrei aqui em são paulo o joão lara nunes que há muito tempo anda com esse lindo carro amarelo que é um faros é isso joão olha o style do joão olha isso aqui cara ó milão veio de milão esse aí douty cabana douty cabana o joão que estilo é esse cara que você costuma usar é um velar na minha cabeça eu copio muitas roupas da itália do festivista do tampouco é chique a quanto tempo você fica parado aqui para a galera tirar foto basta de cumprimenta foi dois a tá bom não me engana e esse carro cara é uma cruzamento da ferrari com a puma fizeram o peco a ferrari p7 o puma e saiu ele é uma réplica de ferrari o joão está atrasadão aqui considerou essa entrevista que eu há muito tempo queria prazer ver o joão peraí não tira já não vamos colocar um adereço pode colocar um adereço o adereço o adereço o adereço não podia ser melhor sabe que eu sou palmeirense olha aqui ó olha aqui olha o adereço do joão aqui é brincadeira brother olha o adereço gravatinha do parmeira aí ó é isso aí de dois anos valeu a lugar tchau prestígio rapaz aí que ainda vai virar um um grande jornalista spike li da vida em vai que ele vamos lá valeu